Oi, meu nome é Alexandre e eu trabalho na IBM com o Watson. Este é o segundo filme, a parte 2 do Adicione Conversação à Sua Aplicação com o Watson. No primeiro filme vocês viram o problema, onde a gente estaria colocando, resolvendo com conversação do Watson, onde eu também expus conceitos como intenção, entidades, diálogos e agora eu vou mostrar como é que se resolveu esse problema, tá bom? Vou rapidamente mostrar como é que se compõem alguns componentes e depois o processo em si para construir essa solução, tá bom? Então vamos lá mostrar os componentes. O primeiro deles é a preparação de dados e depois como é que você prepara esses dados dentro da ferramenta de conversation dentro do Bluemix, onde se usa as aplicações, as APIs do Watson, tá bem? Vamos lá. Qualquer projeto de Watson como esse aqui, a gente tem que preparar os dados que a gente quer curar, que a gente quer usar como treinamento. Então vou botar aqui exemplos, dado o nosso problema, de uma situação bancária, como seriam essas intenções deste álbum? Como é que eu preparo esses dados? Esses são os exemplos de intenções que a gente já viu, saldo, pagamento. E como é que eu prepararia perguntas que referem-se a essas intenções? Por exemplo, se eu pergunto qual o meu saldo, provavelmente eu quero saber o saldo de uma conta corrente, quanto eu tenho na minha conta, qual é o valor que eu tenho, isso também é uma intenção saldo. Quero saber o saldo do meu fundo, também é uma intenção saldo. E assim, inúmeras perguntas que representam essa intenção. Então essa é a base de informações, essa é a forma que você prepara um sistema de conversação, dando exemplos de formas de como é que você prepara. Da mesma forma, a intenção pagamento, quero pagar uma conta, quero pagar a luz, quero pagar o PTU. Tudo isso são formas de como você demonstra que você quer fazer alguma coisa da intenção pagamento. Então, para todas as intenções que você identificou para o caso, não vou aqui mostrar todas, você elabora uma série de perguntas que, na verdade, os bancos já têm, já sabem como é que as pessoas querem interagir, interagem e querem saber isso. E você identifique para cada uma das intenções que você escolheu as formas da pergunta. E dentro da pergunta, vocês percebem aqui, que eu sublinhei aqui, por exemplo, quanto eu tenho na conta, quanto eu tenho no fundo, essas são as entidades, luz, IPTU, tudo isso são entidades que você também mapeia e prepara os dados. Então essa é a massa de dados para treinamento. Seguindo agora, eu vou mostrar a sequência de coisas que você precisa fazer para você poder utilizar e preparar isso para o Watson. Você usa o Watson através do Bluemix, onde essas APIs, a API de Conversation, que é a base para você utilizar essa solução, está disponível. Então eu vou botar a sequência de coisas que você faz no Bluemix para poder fazer, mas tem uma série de tutoriais que explicam com muito mais detalhes como é que você prepara e utiliza a API de Conversation, que é a que a gente utiliza para resolver esse problema. Vamos lá, dentro do bluemix.net, que é o site do Bluemix, onde você consegue provisionar esse serviço de conversação para preparar essa conversa, você escolhe, dos serviços Watson, você escolhe a API, o serviço chamado Conversation, certo? Depois você cria uma instância desse serviço Conversation, que eu aqui estou chamando conf.banco, traço banco. Dentro da conf.banco ele te disponibiliza a tool, que é a ferramenta para você preparar essa conversação, que é muito simples de uso e tudo mais, e é ela que nós vamos mostrar aqui. Então você cria um workspace, que eu estou chamando aqui de Conversa 1, e a partir daí, criado o workspace, ele te permite criar as suas intenções, as suas entidades e todo o diálogo que vai reger essa conversa que você vai preparar para esse caso aqui do banco, tá bom? Então vamos lá, criando as intenções. Uma vez que você começa a criar as intenções, quais são? As mesmas que nós já mapeamos. A intenção chamada saldo, que você sempre coloca um jogo da velha, chamada saldo, e coloca todas as perguntas que você levantou, que poderiam ser feitas, que você sabe, para definir essa mesma intenção de querer saber um saldo. A intenção de pagamento, com todas as perguntas, e a intenção de aplicação, com tudo que você levantou. Então é dessa forma, você cria essas intenções e dá todos os exemplos de perguntas que você tem. Vamos lá agora às entidades. Para criar as entidades, você coloca o arroba, por exemplo, uma entidade chamada conta. Que tipo de conta você dá o valor? Pode ser um IPTU, pode ser um IR, pode ser a Luz, todas elas. E você também dá sinônimos, como é que essa mesma conta pode ser falada numa dessas perguntas e tudo mais. Então, no caso de IPTU, pode ser um imposto credial, IR, imposto de renda, operadora. E assim você cria as suas entidades. Estão criadas as intenções, criadas as entidades. Agora vamos ao diálogo. Agora chegou a hora de juntar as intenções e as entidades num diálogo. Que você cria com esses blocos aqui, que você cria um welcome. Oi, bom dia, eu sou o agente bancário X. Aí se a intenção for saldo, ele desvia. Por exemplo, você pode perguntar assim, mas saldo do quê? Qual a entidade? É um fundo? Que tipo de fundos? Se a intenção for saldo, for pagamento? Qual é o tipo de conta? Qual é a entidade? É a LUS? É a IPTU? É IR? Você coloca. E aí você vai construindo o seu diálogo com base nas intenções e nas entidades que tem. E por último, a resposta padrão. Olha, infelizmente eu não estou preparado para responder sobre esse tipo de coisa. Então tudo isso você consegue construir dentre as entidades, as intenções e os diálogos. Agora nós vamos ver todo o processo de como é que isso se completa, até você linkar essa conversação, ligar ela a uma aplicação do banco para fazer de fato a conversação com o cliente. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente já viu, a gente tem que levantar os dados de treinamento. De posse de todas as perguntas e com intenções, a gente vai no Watson, na ferramenta de Conversation, e prepara e cria as intenções, os diálogos e as entidades. Dentro da própria ferramenta, a gente, depois de criar as intenções, diálogos e entidades, a gente roda o treinamento para que toda a parte de Machine Learning possa gerando os modelos por trás dessa conversação. Depois de rodado o treinamento, a gente começa a testar essa conversa para ver se ela está funcionando. Tudo isso dentro da ferramenta de Conversation Tool. Então, fazendo esse ciclo, criei as intenções de entidades, rodo o treinamento, testo. Se não está funcionando, altero, crio novas intenções, vou fazendo os ajustes, fazendo todo esse treinamento e capacitando essa API de conversação. Uma vez isso estando pronto e a gente se dando por satisfeito, a gente disponibiliza isso para as aplicações do banco. Então, disponibilizando essa conversa. E para quem a gente vai disponibilizar isso? Para um programa orquestrador, alguém que vai orquestrar toda a interação do banco com a ajuda do Watson. Então, vamos lá. A partir desse programa orquestrador, a gente pode dizer, isso aqui é o mundo do Watson. Especificamente a API de Watson Commercijo. Do lado de cá, agora, vem as aplicações do banco, certo? O programa orquestrador que vai se utilizar de todo esse sistema de conversação com a disponibilização da API. E do lado de cá, o que o banco vai fazer? O banco vai, quer dizer, esse programa orquestrador vai interagir com a app, a aplicação mobile, né? A aplicação bancária que roda no celular, mobile, com a aplicação web. Com a parte de call center. E qualquer outra aplicação que o banco tiver. Então, todas essas aplicações, elas falam com o programa orquestrador. E este programa orquestrador é quem interage com o diálogo de conversação com o Watson. Quer dizer, aqui onde tem uma pergunta, eu quero saber meu saldo para o programa orquestrador. Opa, isso aqui eu passo para a conversação. O Watson detecta essa intenção, sabe o que que é e volta a resposta. E aí o banco sabe, esse programa sabe, pô, é saldo? Já pegou a identificação de quem é um cliente? E submete isso para quem? Para os sistemas bancários, para os sistemas do banco, sistema de conta corrente, de aplicações, de fundos, de pagamentos. Então, ele é que orquestra toda essa conversação. O Watson ajuda, dá a capacidade para essa aplicação do banco aqui, poder interagir em qualquer canal, seja pela web, seja tudo mais, para que ele identifique qual é a interação, qual é a pergunta, o que que se quer saber, o que que o cliente final... O cliente final que está interagindo com as aplicações, o que que ele de fato deseja. Então, dessa forma, essas aplicações bancárias se utilizam do Watson. É por isso que a gente diz que, na verdade, a aplicação, ela é escrita utilizando o Watson para que o Watson dê a capacidade cognitiva, dê a capacidade usando toda a inteligência artificial por trás para poder suportar essas interações dos bancos. Então, nesse lado aqui, como eu falei, as aplicações bancárias. E essa interação, ela é um processo vivo. Porque uma vez, você também depois vai analisando... Vai analisando o resultado dessas conversas, vê se atendeu a necessidade do cliente, do banco aqui. E se não atendeu, se está faltando alguma coisa, se tem que ter mais treinamento, é um processo que você volta e torna ele ativo. Ou seja, para quê? Para constantemente ir avaliando a satisfação da resposta dessa conversa. Que, vamos dizer, comece em 75%. Aí você vai treinando, vai colocando mais intenções, vai evoluindo esse modelo, vai para 80%. 85%, 85%, 90%. Enfim, para que com o tempo, toda essa interação passe a ser melhor e no final o cliente, o usuário final do banco, fique mais satisfeito com qualquer interação, com qualquer canal que ele utilizou essa conversação. Então, é o Watson, é a aplicação bancária, todos os sistemas dos bancos, se utilizando da API de Watson Conversation, que segue todo esse modelo, com tudo que a gente viu até agora, para poder dar a resposta e atender o usuário. Então, espero que vocês tenham entendido. De qualquer forma, existem N tutoriais, seja nas nossas línguas locais, português, espanhol, seja em inglês, que ajudam e ensinam como é que você cria, de fato, abre lá o Blumix e mostra como é que você cria isso aqui. Mas, em termos conceituais, é tudo isso aqui que vocês viram. É você identificar as intenções, as entidades, criar os diálogos, ligar essa conversação, uma vez pronta, com o seu sistema bancário, e isso pode ser aplicado para qualquer outro caso, qualquer interação que uma empresa tenha, que envolva uma conversa e tudo mais, pode usar esse mesmo modelo. A questão bancária aqui foi simplesmente uma forma de poder explicar isso. Espero que tenha entendido e vamos lá, vamos fazer bastante conversação com o Watson, tá bom? Obrigado. Obrigado.